Uma dica para você que gosta de muita adrenalina numa estrada de chão, é o pneu BF Kudrysch, pneu 10 vezes campeão do Rally Paris-Dakar. E aqui na Pintos Top Pneus, você encontra esse pneu com promoção. Não vai perder, né? A Pintos Top Pneus oferece uma gama de pneus Michelin com preços e condições especiais para você. E aqui na Pintos Top Pneus, você encontra um pneu também da produção Michelin. É o pneu Tigar. Muita qualidade, com preço bem atrativo. Tudo em até 6 vezes, sem entrada. Pintos Top Pneus. Aproveite e conheça as nossas revendas. Em Montes Claros, dois endereços. O seu revendedor autorizado Michelin.